Oi, eu sou a Miraculous, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje estou aqui na Torre Divertida E vamos ver como é Com certeza vai ser igual a Torre, agora não dá quase nada Então vamos lá Subir as escadas aqui Olha, parece que eu acho que eu dou mágica Salvamos, eita, quase caí Eita, mori Ah tá Olha, pensei que ia morrer ali Só vamos Tô amarela, eita, mori Ó, vou continuar aqui Eita, não enxamei Eita, caí de volta Já tem um vencedor ali já Eita, não vou Só vamos Eu pensei que tinha acabado Aqui tem uma escadinha Ah, tem dois lados O preço Opa Ele tem, ai, não sei Acho que eu vou morrer Ah, são mesmo as fases, só que cores diferentes Entende, entende Óbvio, ó Na outra Na outra não, né Porque esse aqui já é a segunda vez que eu tô tentando gravar Esse aqui tem uma fase Tinha uma fase igual a essa Mas eu só quero a cinza Essa torre parece ser que fácil Mas tô falando disso agora Quase tô Quase Passando a torre, né Eita, quase caí ali Ai, odeio fazer Porque o escadinho é muito ruim Vai pular e te joga pra trás Aí tu cai Mas tô confuso Vixe, não vai alcançar Ah, não disse E eu não disse que não ia alcançar Alcançam Que português bonito Vixe Tá Ai, como eu não consegui alcançar Não tô conseguindo, não Quase caí Ai, já Gente, já fiz um vídeo novo Que eu vou postar hoje Na verdade, hoje não, né Porque Já é Já vai quase dar meia-noite Do dia Vinte Não Vixe, esqueci Que dia é hoje Deixa eu ver ali Calma aí No calendário Certo? Vinte e nove Dia vinte e nove Então vou postar isso No dia vinte Eu acho Hoje não é dia vinte e nove Não, calma Não, não, não Não, não é Gente, estou muito perdido Ah, hoje é dia vinte e três Dia vinte e três Hoje é dia vinte Vinte e três Nem vai dar pra passar essa torre Porque ainda falta Uma, duas, três, quatro Ainda faltam seis E eu consigo passar essa Bendita fase aqui Ainda tem um minuto Pra passar Dois minutos Que é um minuto e cinquenta Ainda tem um minuto e cinquenta Eu como ninguém não consigo pular Eu não consigo pular Ui Falta um centímetro Tá, vamos Eita, não pulou Tá, vamos Salvamos Salvamos Ui Eu sempre falo Naquela parte ali Gente Eu nem sei Eita, nós Viu Por isso que eu dei fazer Pocou com escada Que aí você tenta pular E o negócio Se joga pra trás Muito ruim Oi Oi Uma pena Olha como não tá dando aqui Seis meninos Não vai dar pra passar Pula, pula Nossa Nossa E eu já indo fazer tudo Cuidadosamente Sendo que eu podia ter Fazido isso Várias vezes Tá, já vou cair aqui Não vai dar pra cair Né Que eu vou morrer Tô me enchendo Olha, não tem nada Cadê Cadê escada Ali Nossa Eu virei um noob Tá bom Fazer parkour Com skin de noob Mas só eu que fiquei Com skin de noob Por quê? Ó, as outras pessoas Também tão com skin de noob Só eles vendo Mas Pra mim tá tudo normal Ou é só eu que tô de noob Ó, aquele moço é hacker, meu Ué, tá voando Tá bem que não é toro Se não eu ia ativar lá Eu devia ser mais rápido Olha, quase morri Quase morri Olha, olha Tá bom É o reloginho Quase morri Se eu não sabia Se eu não sabia que era reloginho Eu ia morrer mesmo Olha, esse aqui Parece a fase do belo Sabe, belo set Sete belo Ou é belo Eu não sei Esqueci Ui Achei Tá me escondo Vê isso que tem aqui Trouxe ele lá Então eu só vou passar aqui mesmo Ui 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 A gente silêncio Ah, tem que cair ali? Ou não? Gente Calma Não Era pra vir aqui Ó Pra vir Tá Ó Porque tem uns Negocinho Tem uma escada ali Tá pra cá Ui Olha Quase que aí Quase que aí de volta Olha Quase morri Aqui Faroeste Mas só que Azul Ah, não Só tem lá Eita Não andou Eita Tá querendo Tá 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 Quase Cai Jesus Isso Porque Eu já vi Mesmo Ah Essa aqui Era azul Antes de eu gravar Esse vídeo Era azul Agora está roxo Com vermelho Ai Não Gente, tá com escudo Esse troço Eu não morro Ah, tá com escudo Aí eu pulando A toa Ih Ih Quase não ia dar Ih Gente, vocês estão achando A quarta temporada De Ladybug Eu tô achando legal Mas Tem tanto erro Tem tanto Mas Tanto erro Mas Tem muito episódio Com erro Ah, não Tá escuro Mas Eu tô amando Tô amando Tá Muitos Daores Eita Tá ficando Verde Ah, tá Quero cair Aqui Tá ficando Muito legal Eu só quero Que Lucanete Volte Né O casal Tão lindo Então A revelação Do Jack De Stone Ah Deixa eu ver É A Hina Rouge Com Miraculous É Definido Não É Definido Calma Aqui tem uma palavra É Esqueci Mas Já Tem É Ai Caramba Me perdi Nessa palavra Mas Aí A A A Recebeu O Miraculous Da Rapose Ai Eu vou Ter Minha Servidor Tão Normal Deixa Que Nesse Bug Meu Ou C Você Nossa Tô muito Gacha Life Agora Minha cabeça Só tá Gacha Life Gacha Life Não Gente Tô muito Bugada Hoje Falando Oi Pra minha Mãe Chamando Minha mãe De No nome Do meu Irmão Oi Deixa eu ver Cai Ai Que susto Eu liguei a televisão Aqui Pra não ficar No silêncio E levei um susto Que Pô Gritando Ai Deixa eu Passar Um pouco Quando faço isso O tempo Tá passando Aqui Né Gente Não tô conseguindo Passar Não Ah Sempre Voltando Três Ou Seis Tem muita Coisa Aqui Não gosta De andar E não Vai Tem que É Active Mutatores Segui 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 Assim Que Fala Não tô Boa No Inglês Não Ai Cara Nem Mostra Pula Que Raio Que Isso Dá Ah Vou passar A lei Daqui A pouco Ah Fala Sério Fala Do Sério Meu Mano Não Vou Conseguir Passar Essa Torre Pelo Menos Uma Pelo Menos Uma Vez Na Vida Que Raiva Ok Pula Quase Caí Pula Quase Caí Esse Negócio Tá Muito Longe O Pulo Não Alcança Ui Ui Mas também Que Não Tava Lá No Quarto Com Meus Pais Senão Eu Tinha Que Refazer Esse Víde Várias Vezes Tanta Gritaria Que Isso Que Facinho Só Vamos Ah tá Eu já Indo pra lá Né Eita Olha Ai Era pra Eu ter Aceitado Mas Pertei Por Por Mais Mais Uma Vez Eu Cusei Ou Não Eu Não Sei Tá Falei Agora Suzei Aqui Mas Era Eu E Meu Pensamento Tá Eu Não sou Deida Não Tá Bom Eu Ganhei Consegui Passar Eu Tô Em terceiro Cadê Terceiro Terceiro Vamos Ficar Aqui E Aí Ficar Aqui Ai A menina Tá Chegando Também Vem Menina É Muito Bem Nossa Tem 15 Minutos Sem Vídeo Vou Terminar Então Galera Esse Foi Vídeo Espero Ter Gostado Se inscreve No canal Compartilhe Com o Povo Seus Amigos Seus Parentes E Adiós Se inscreva Também Esqueci De Falar Isso Tchau Tchau